Olha, já que o dia dos namorados chegou, eu tenho uma moda que é um luxo. Com vocês, vejam as imagens. Eu começo logo com imagens da nova coleção Carmen Steffens. Rapaziada, se liga que a sua gata com certeza vai gostar demais dessa linha que é um luxo e referência para as mulheres no Brasil e no mundo. A Carmen Steffens, com seu DNA de luxo e exclusividade, se tornou uma das grifes mais conceituadas do Hemisfério Sul e referência no mundo da moda. Hoje, são mais de 560 lojas em 19 países. A Carmen Steffens se preocupa com a satisfação de cada cliente que busca por itens únicos e exclusivos. Assim, lança a cada coleção peças 100% exclusivas produzidas em fábricas próprias, garantindo beleza, qualidade e conforto. No portfólio das marcas da Grif, você também encontra a linha masculina, a Rafael Steffens, e a CS Club, marca que foi lançada desde 2015. Sentiram a vibe, né? Pois é, toda essa loja linda. Um quarteirão de loja aqui no segundo piso do Shopping Avenida 28. O QR Code está na tela para vocês, abrirem a cama e vir direto, porque o dia dos namorados já chegou aqui. A Carmen Steffens, nas compras acima de R$ 1.499, ganham uma almofada de pipoca. Ou seja, para você e seu amor, e a pipoquinha naquele Carmen Steffens in Love é a nossa ação. Mari! Oi! Tudo bom, minha querida? Tudo jóia. Mariane Guimarães é uma das colaboradoras Carmen Steffens Campos e está aqui para falar conosco da coleção. Está linda. Está linda. Eu mostrei para o pessoal um pouquinho, eles viram uma ampação do que agora você vai mostrar de fato. Vamos lá, então. Me explica. Esse macaquinho aqui é da CS Young, que é uma linha... Uma linha mais jovial da Carmen Steffens. Isso, com estampa exclusiva. Que linda! É em linho. A gente tem essa bolsa também para compor o look. Essa bolsa é estilo sacola veio para ficar, né? Veio. Está super em moda agora. Incrível, né? Esse tom que combinou com a estampa. Aqui, a loja está toda com a coleção... Toda coleção. 2021. 2021, inverno. Para o pessoal poder... As meninas se delirarem, né? Está linda a coleção. Nossa! Muita cor. Que engraçado. Apesar de ser o outono-inverno, as cores fortes também vêm nas peças, né? Continua. Isso. Temos rasteiras. Temos rasteiras. Olha que linda. Linda. Tem aquele saltinho. É, esse tênis é animal mix. Ele tem a onça e ele tem a zebra. Ele tem a zebra, tem a onça e tem lance de cor bem ótimo. Lindo. Lindo. Nossa. Aí, meninas. Antenadas aí, ó. CS Young também? CS Young. Está aqui, ó. Assinatura aqui, ó. Carmen Steff Young. Isso, é uma linha mais jovem da Carmen. Uma das coisas que mais chama a atenção pra mim na Carmen Steffs é o lance das peças exclusivas e de serem peças marcantes também, que as mulheres não vão, principalmente, eu acho a peça repetida. Isso é o mais legal. Aqui é exclusivo mesmo, as peças são todas exclusivas. Essa parte aqui, a gente está na parte... Olha o animal gritando aqui. Aqui é um mule que tem um poá e tem a cor da onça. E tem um pouco de zebra. Então, é um animal mix. E é a mistura que você pensa que vai ficar demais e não fica demais. Não, está lindo. A gente tem a bota também. Cara, que incrível. Linda. Inclusive, a Swellen está usando. Está usando daqui a pouco. Isso. A gente tem rasteira também. Rasteira é um presente que a pessoa não erra nunca na hora de dar uma mulher, né, Isso. Porque toda mulher anda... Aliás, as bolsas de vocês são bolsas mágicas. Cabem tudo. Cabem tudo. Então, de vez em quando, no meio do nada sai uma rasteira. Sai uma rasteira. Não é? Linda, linda. A gente tem essa daqui com saltinho, um bloco também em poá, que está super na moda. Olha as pedrarias. Olha essa outra rasteira também. Muito bonita. Aqui a gente vê e pode malprinter de novo. Isso. Tem a onça, tem a zebra e tem um poá junto. Nossa, que incrível. Tem um detalhe em poá na bolsa. Que incrível. E a Mari separou algumas peças exclusivas para a gente estar mostrando. Achei isso aqui incrível. Pet Pulley. Está super na moda agora. Pet Pulley, não é? Isso. A gente tem também a bolsa. Pode pegar ali. Pode pegar ali. Vi que tem a bolsa e tem o escarpão. Tem a bolsa e tem o escarpão. Saltinho pequeno, mínimo. É, um salto menorzinho. Menorzinho, é. Que linda troca de cores ali. Dourado, nude, hein? Linda essa combinação também da super na moda. O brilho, o brilho se faz muito presente nas peças da Carmen Steffens, né? É, a Carmen Steffens, ela gosta muito de chegar chegando. Chegar chegando. Exatamente. Chegar chegando. Chegar chegando. Que incrível. Olha aqui, gente, o detalhe. Nossas carteiras também são o nosso forte. Também. Também é uma boa dica de presente. Boa dica de presente para o dia dos namorados. Uma bolsa sempre é bem-vinda para vocês, mulheres, né? Sempre começar. Que linda. Que linda. A coleção está linda. Deixa eu falar, Maíra, para o pessoal de casa, que a rapaziada também tem vez aqui na Carmen Steffens com a linha da Rafael Steffens. Que é uma linha altamente moderna, bonita, descolada, incrível. Eu tenho vários sapatos da Rafael Steffens e adoro, inclusive, pelo conforto. Isso. A gente tem... Olha. Um mocacinho. Isso aqui, esse mocacinho está lembrando aquele estilo daquela marca de fora que todo mundo conhece, né? Aqui também está lembrando. Inclusive, até as cores, ó. Essa daqui, ó. Básico. Nossa senhora. Caramba. Isso aí, tá lindo. Que isso. Pena que não teve meu número, né? É, não tem. De neoprene. Cara, que incrível, gente. Lindo, lindo o degradê de azul da Rafael. Ah, esse aqui também. Inclusive, eu tenho esse sapato aqui. Eu tenho esse sapato aqui, esse mocacinho. Feito pergudo. Em caburça. Em caburça. E atrás, ó. Olha o detalhe. Lindo. Gente, ó. Confortável pra caramba, hein? De boa mesmo. Pega essa sandália pra mostrar. A gente tem... É... Nossos resorts. É. Essa linha, resort, é a linha mais... Mais moderninha da Rafael Steffens. Da Rafael Steffens tem assim também, que é esse modelo. Modelo mais tradicional. Preço ótimo. É, pressão, né? Pressão. Pressão e um belo. Nossa. Tem esse aí vermelho, com detalhe branco. De neoprene também. De neoprene também. Ô, Suelen, já falou uma coisa pra você, minha amiga. Quando você for fazer showroom, lembra que seu amigo tá aqui, que calça 4445, tá bom? Que Rafael Steffens agradece. É, exatamente. Nossa, que lindo esse preto, de neoprene também. Também, de neoprene. Super confortável também. E lindo, cara. Super academia, incrível, hein? Incrível, hein? É a linha Running. Super estiloso. Eu dei uma olhada na coleção antes de vir gravar. Eu dei uma estudadinha antes. Que incrível esse... Uma botinha em couro. Espetáculo essa bota. Nossa, isso aqui você... Super confortável. Não, isso aqui você fica legal. Com uma camisa de linho, botar uma bermuda jeans. Pode sair. Uma peça pensátil, né? E couro de verdade. Couro de verdade. Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, olha os acessórios aqui da cara. É, tem as carteiras. Quantidade de carteira. Tem até pingente, tem. Cinto, pulseira. Cinto também. Carteira menor. Nossa, tá lindo demais, gente. Suelen Caprichou. É linda a coleção. Inclusive, Suelen Caprichou. Caprichou. Então vamos ver a dona agora. Vamos ver a dona. Vestindo a coleção linda. Suelen, chega mais agora e arrasa. Porque você é linda sempre. Suelen Lemos, Guimarães, de Caminhos Tévens. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto